Galera, hoje decidimos fazer uma mega trollagem com uma pessoa especial, família E não sei se vai dar muito certo, acho que ela vai ficar muito triste Porque nós vamos mentir para ela, fingindo que o filho dela foi embora do nosso país Seguinte, rapaziada Eu sou o Rafa Martins e tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube Antes de você assistir esse vídeo, já se inscreve no canal Deixa muito like, galerinha, e compartilhe com os amigos Pra quê? Pra vocês não perderem nenhum vídeo do nosso canal, né amor? E agora a Débora vai estar explicando qual é a trollagem que nós vamos fazer hoje Tem que ir, Zapinho Galera, hoje vamos trollar o Zap do Ben Vai falar seu pai, Zap Gente, o que a gente vai fazer? Como vocês sabem, a gente tava procura de salvar o Zapinho E conseguimos salvar com a ajuda do Saci e covarinha mágica E o Zapinho tá aqui em casa E o Zap não sabe ainda que o Zapinho foi salvo E o que a gente vai fazer? Eu já chamei o Zap aqui, ele já tá pra chegar O que eu vou falar? Nós vamos contar uma triste notícia pra ele Né, Zapinho? Vamos falar pra ele que o Zapinho, que a bruxa, transportou o Zapinho para os Estados Unidos Numa floresta muito aterrorizante Vamos ver qual vai ser a reação dele Depois que o seu pai ficar triste, Zapinho A gente vai falar pra ele fechar o olho E nós já pôr você na frente dele assim, ó E aí ele vai te ver, Zapinho E aí você vai estar feliz em te ver? Isso, galera, vai ser só uma trollagem Pra ver a reação do Zap, do Ben E pra ele ver o filho dele depois de muito tempo, né? O que, Zap? Ai, meu Deus, o Zap quer brincar, gente Que marmota que é essa, Zap? Nós temos que esperar o seu pai, já tá pra chegar Vamos preparar tudo certinho Vamos esconder o Zapinho, galera E quando o Zap do Ben chegar Aí nós começamos a mentir pra ele Nós vamos trollar ele pra ver se vai ficar na nossa trollagem Zapinho, vai pro meu quarto Não, aí não, aí ele te vê Aí ele te vê Vai pro quarto, quarto Zapinho, vem cá agora Senta aqui no sofá O Zap já tá pra chegar E vamos esperar ele chegar Quando ele chegar, eu ligar a câmera novamente Aí nós começamos a trollar ele, beleza? Sim E vamos ver, rapaziada, o que vai dar Vamos ver se o Zap vai cair na nossa trollagem Ou não, né, amor? É, lógico que ele vai Ele vai chorar Então é isso aí, galera Na hora que ele chegar Eu volto com vocês aí no vídeo Gente, o Zap já chegou aqui Já chegou fazendo bagunça, galera Já chegou correndo, fazendo arte Zap, para Não, não vai mexer Não, Zap, vem aqui o celular do Rafa É, ó Isso aqui é de ligar celular Zap, você tem namorada? Tem namorada? Não? Ó, Zap, que marmosca é essa? Não tem? Ó, Zap, vem aqui Senta aqui no sofá Não, vem Tá com fome, Zap? Ih, Rafa, Zap tá com fome Vamos ver o que vai pegar Isso aí é uma batata crua, Zap Olha, deixa a batata cair, Zap Depois eu frito a batata para você comer Senta aí no sofá Você não senta, Zap Olha, vou fazer assim para te ver Olha aqui para mim Eu e o Rafa Temos uma notícia para você Muito triste, Zap Você quer saber agora da notícia? Olha Vou falar uma coisa para você O que aconteceu? Eu e o Rafa Você lembra do Saci? Estava aqui em casa? Lembra, né? Ele deu uma varinha mágica Para salvar o teu filho Só que aconteceu uma coisa, Zap Foi eu, o Rafa As crianças Foi salvar O seu filho E nós descobriu uma coisa horrível, Zap Horrível Muito ruim, Zap Adivinha o que aconteceu? A bruxa transportou o Zap Para o lado do caminho Não chora, Zap Zap Fica triste Olha aqui para mim Ela falou assim Que transportou ele Colocou ele, sabe aonde? Numa floresta encantada Que não pode sair de lá mais Nunca mais você vai ver seu filho Que triste Ah, Zap Por que você foi deixar a bruxa Sequestrar seu filho Você ficava fazendo maldade Com ela também Agora que você virou do bem Agora já era, né, Débora Nunca mais você vai ver seu filho, Zap Acabou Certa Olha E aí Os Estados Unidos É muito longe Tem que ir de Uh Avião Você tem dinheiro Para pagar avião Para não empurrar O que vai salvar ele? Não tem? Então ele não vai poder Salvar mais o Zap Eu já sei o que nós faz Ele pega a vassoura Da bruxa E vai na vassoura dela Voando Ê A bruxa Você consegue pegar a vassoura dela Para ele e o Rafa ir na vassoura dela? Morra Vai para os Estados Unidos Na vassoura Eu tenho medo Mas vai ter que pôr capacete, Rafa Você consegue, Zap? Zap, então faz assim, ó O Zapinho Está dentro de uma floresta Que a gente nunca viu Lá nos Estados Unidos Eu e o Rafa Vai tentar ir lá E salvar o Zapinho Só que vai ser meio difícil, né, Zap? Porque os Estados Unidos É muito longe Ai, Zap Não fica triste Ele ficou triste Zap Nós fez de tudo Para ajudar você Mas não deu Vamos agora Para ir atrás da vinte Na vez que a gente descobre Alguma forma De trazer o Zapinho de volta Olha Eu tenho uma coisinha Para você Só que não é muito Assim que vai te deixar feliz Eu acho Mas vai te alegrar Pelo menos Um pouquinho assim Tá bom? Então vem cá, então Ó Vem aqui Espera aí Pode ser diferente, ó Senta aqui, ó Senta aqui Mais aqui, ó Traz a cadeia mais clara Aqui Senta aqui Já Mais Olha aí Senta aqui Senta, Zap Vou te fazer uma surpresa Senta Vá, Zap Não De costa, não Assim Assim, Zap Olha Olha aqui para mim Olha para mim Vou te ajeitar Fica com a cabeça abaixo Abaixa A cabeça Assim Fecha os olhos Tá enxergando? Não, né? Fecha Vamos ver se você fechou o olho Fechou? Olha Eu vou te mostrar uma coisa Que você não vai ficar muito feliz não Mas vai te alegrar um pouquinho assim, tá bom? E depois eu e você e o Rafa Vamos planejar a gente ir para os Estados Unidos Você vai pegar a vassoura da bruxa para mim, não vai? E aí eu vou para os Estados Unidos E o Rafa na vassoura da bruxa Então abaixa a cabeça E fecha os olhos Fica assim Tá com o olho fechado, Zap? Fica com o olho fechado Olhinho fechado Coloca a cabeça, Zap, bem jogadorzinho Levanta Olha a surpresa que eu tenho para você Chegou! O Zapinho! Era uma tromagem, Zap! Era uma tromagem Olha aqui Vai cair vocês dois, gente? Que marmota que é essa, gente? Ah, você vai matar o Zapinho Calma Zapinho, pera, pera, pera Calma, calma os dois Os dois, calma Calma, dá a mão Não, assim Papai e filhinho Olha aqui Olha, gente Que lindo Zapinho e Zapão Ei Conseguimos salvar o seu filho, Zap Apenas e Zap E agora, Débora Fala para ele Que nós vamos ter que fazer com o filho dele Para a bruxa não voltar mais E pegar ele E agora tem uma coisa Calma Calma Ainda não acabou Não acabou Zapinho, você está com fome, né? Daqui a pouco eu te dou comida Olha aqui Vem aqui, Zapinho Mexe na feijão cru Ó O Zapinho vai ter que ficar aqui em casa por enquanto Ele não vai poder ir com você Não, Zap Sabe por quê? Eu tenho uma coisa para te falar Nós prendemos a bruxa dentro de uma garrafa Mas sabe o que aconteceu? Aquele Zap feio do mal vermelho Veio aqui e roubou a garrafa Você vai bater nele? Nele Zap, então bate nele Bastante Sabe por quê? Olha, vou falar uma coisa para você O Zapinho corre risco Yeah O Zapinho está falando O Zapinho está falando que ama vocês, galera Você ama eles, Zapinho O Zapinho está falando que ama vocês, ó E você, Zapão? Você também ama? Ah, Zapinho Tem uma coisa para te falar Sabe o Samuel e o Daniel Eles foram lá na casa da vovó deles Porque ela comprou um presente para eles E eles foram lá buscar Porque os meninos amam presente E eles Mandou um beijo bem grandão para você Ele falou que ama você também Os meninos Tá? Eles não estão aqui agora Mas a gente vai buscar eles E depois eu quero que você veja eles Porque ele está com saudade de vocês Samuel e Daniel Tá bom? Aí eu vou mostrar para eles depois o vídeo Para eles ficarem felizes Ó Então vai fazer assim Zapinho vai ficar aqui em casa Não, não fica triste A gente cuida bem, ó Né, Zapinho? Você quer ficar aqui em casa? Está aí com fome Gente, o Zap está aí com fome Ei, Zap Você está aqui por causa de comida? Que marmota que é essa? Não, Zap? Deixa essa geladeira aí Não tem nada aí de bom Tem ovo de ló, só Você gosta de ló? Gente, o Zap vai comer de ló Isso aí é Deixa eu ver o que é isso aqui Goiaba Gente, a goiaba está mais Buncha aqui Vou pôr um abacaxi Olha aqui Depois você come isso aí Então, Zap Vamos fazer assim, ó Faz assim Eu vou te pedir um favor, né, amor? Galera Vamos pedir um favor para o Zap Zap Vai ser assim, ó O que vai acontecer? Vai lá Tenta descobrir Aonde o Zap do mal Escondeu a garrafa Tá bom? Você sabe aonde mais ou menos Ele possa ter escondido? Então, o que você vai fazer? Oi, Zap Não, Zap Goiaba com feijão Faz mal Isso aqui é goiaba Isso é feijão Eu vou cozinhar agora mesmo Para, gente Olha, Zap Olha, o Zap está comendo feijão Pro, gente Não, Zapinho está cru Gente, está com tanta fome Assim, meu filho Você veio da onde? Olha aqui para mim Isso aqui é a goiaba Deixa eu testar Vai fazer no... Ah, seu pai é barriguado Ele come tudo Que ele vê pela frente Zap, ó Então, aqui Presta atenção Vai lá Tenta descobrir Aonde que o Zap Do mal Escondeu a garrafa Com a bruxa Vem aqui Conta para mim Aí a gente destrói a bruxa E aí você leva o Zapinho embora Tá bom? Isso Eu vou cuidar bem dele Olha, eu vou cuidar bem do Zapinho Vem aqui, Zapinho É o celular do seu tio Vem Ó Zapão Zapinho vai ficar aqui em casa Eu vou cuidar dele e o Rafa E as crianças Tá bom? O Samuel e o Daniel Vai cuidar bem do Zapinho Vai ter que ensinar ele a estudar Ele vai saber estudar E o que vai acontecer? Vai lá E consegue a garrafa Para a gente ver e contar Tá bom? Então vai, Zap Você está perdendo tempo Vai Você quer dar o ursinho para ele? Toma Ele quer dar para você Débora, então já vamos finalizar esse vídeo Porque ele está ficando muito grande Então já pede para o Zapinho agora Tentar resgatar a garrafa Vai tentar resgatar a garrafa Fica tranquilo Que nós vamos cuidar bem do seu filho Tá bom, Zap? Dá tchau para o Zapão Fala tchau para os inscritos aqui Tchau, Zap Olha, eu vou fazer comida Quando você voltar, você come Tchau, Zap Vai logo, Zap Zapinho Será que o seu pai vai conseguir Resgatar a garrafa com a bruxa? É O seu pai é forte, não é? Então, galera O Zap acabou de ir atrás dessa garrafa Que ele pegou com a bruxa E aí Depois que nós destruímos Essa bruxa, a gente libera o Zapinho Para ir embora Junto com o paizinho dele Tá bom? E o Zap está com fome Galera, eu vou terminar esse vídeo Aqui que eu vou fazer uma comida Porque senão Daqui a pouco a barriga dele Vai fazer maior barulho Verdade Olha lá Está querendo comer a goiaba Mas a goiaba já está estragada Está estragada Está, Zapinho Deve estar cheio de bichinho dentro Está podre, eu acho Olha Vamos dar tchau para o pessoal Dá tchau para a galera Tchau, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fique até o final E fique ligadinho para o próximo vídeo Tá bom? Tchau Tchau